O Brasil, pensando na carta que escrevi, o que é que vai ter? Eu vi, o que é nó que o Zalvo infinito, o Zalvo mesmo e o Zalvo não tem, é tanta promoção, nem consigo desfazer, achar, um futuro melhor para a humanidade, é a vida que segue nos passas, é uma luz que ilumina meu caminho, não me sinto só. Neste casa sócio, é o velhinho que vem, e presentes que traem a minha vida, vamos começar juntando famílias, como você fez, na cor é quando eu quiser, é o velhinho que vem, e presentes que traem a minha vida, vamos começar juntando famílias, como você fez, na cor é quando eu quiser, é minha vida, é minha vida, tem sempre tudo é alegria, o Cristo vem a trabalhar, o meu nada vai acabar, Cade sua intenção, me pede de sonhar, isso tudo é contradição, cabeça feia campeão, aqui eu sou feliz, é uma vez a que eu sempre quis, falar com o Senhor, e se não derreço, pois vocês estão anotando, isso tudo é entrado, tudo isso é carboira, tem sempre tudo é coincidência, nós vamos começarijos, a dor do que euquer, o meu nada vai acabar, pois eu te anotando, pois eu te anotando, e se não derreço, peca com o Deus, o meu tiguno sempre foi Ooh, Hoje eu vou cumprir com emoção Mas se ouve o caminho só nascer Pensando na festa que escrevi O que é que vai ter? Eu vi O tema do seu indivíduo Não há liberdade, não há muito risco É toda a cor que eu dei contigo E faça esperança No futuro velho, a sua mãe perde É a vida que sempre passa Tem uma luz que duvida meu caminho Tô vencendo só Esse casalzinho é o velhinho que vem E presente que traz E Maria Coteca Somos começais, juntando famílias Com você ter Na tarefa que eu fizer É o velhinho que vem E presentes que traz Igualias na mesa Somos começais, juntando famílias Com você ter Natal é quando eu quiser Vem, minha vida Vem, minha vida Vem, minha vida Vem, sempre, tudo é alegria O brinche vem atrapalhar O meu batal Para acabar Agora eu estou estreto com a notícia Agora eu estou estreto na notícia Eu estou atrapalhar Vivo de sonhar Isso tudo é Com tradição Na desta-feira Campeão Aqui eu estou feliz É na vida que eu vou pedir Olá, eu estou herança Bora! Ficou a emoção do Brasil, a ilusão nasceu. Olha essa luna, casa que estendi, o dinheirinho, o crente vai ter, o seu dinheiro. O credor dos anos infinitos, vontade de me deixar tão bonito, levanta a mão se eu nem consigo, desfazar, desesperar, no futuro do melhor, vou voltar a mim, ver a vida que sempre passa. Veio da luz que ilumina o teu caminho, o seu riso e o seu sol. Esse casacolinho é o velhinho de mim, perfeites que tá em varia, o meu pão, todos os outros, essa instrução da vida, com e sem fé, a tal é como eu quiser. O velhinho de mim, e presentes que tá em varia, com e sem fé, o meu pão, todos os outros, com e sem fé, a tal é como eu quiser. Vem me ajudar em minha vida, tem sempre tudo alegria, o triste vem atrapalhar, o meu natal vem acabar, E, e eu e apresento meu. Pra ser um grande 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 grande, Se tiver de mil te esforçar, se tiver toda a três sentida, Ele saia, o seu rosto, Oh, vai fantástico! Qual o meu nascido brinca, o meuuno sinto brinca? Aqui, outra quanta �úeira, Sou de cantar, pois eu te amo Já tá com Deus, meu Deus, minha sonha É a regressão da polícia, a alma só vai sonhar Sou de cantar, pois eu te amo Já tá com Deus, meu Deus, meu Deus, minha sonha Hoje eu vou ouvir comigo só Já tá com Deus, meu Deus, minha sonha E-mail minha sonhei Já tá com Deus, meu Deus, meu Deus, minha sonha É a regressão da polícia Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau. 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 Tchau.